Agora nós vamos até Paranaíba porque lá tem alerta de baixa umidade do ar nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo de perigo potencial indicando ainda baixo risco de incêndios florestais e saúde. Alex Santos tem as informações. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um aviso de extrema baixa umidade para Paranaíba e outras cidades da região do Bolsão Sumatogrossense. O órgão classificou alerta como amarelo de perigo potencial e deu instruções para quem vive nessas cidades. De acordo com o IMET, o fenômeno terá início às 13 horas desta quarta-feira e a previsão é de que dure até às 18 horas. Durante esse período, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, indicando ainda baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Além de Paranaíba, o município de Aparecida do Tabuado também está em alerta, com os órgãos municipais devendo aplicar medidas de contingência devido à umidade relativa extremamente baixa e secura do ar. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, os municípios de Cacilândia, também Inocência e Selvíria, estão em situação de extrema estiagem há 39 dias, sem chuvas significativas. Além de outros municípios da região nordeste do estado, que também estão com situação ainda pior de seca máxima excepcional, há 45 dias sem chuvas significativas, umidade mínima abaixo dos 14% e sem previsão de chuvas nos próximos 10 dias. E as orientações do Instituto é para que os habitantes desses municípios bebam bastante líquido, evitem desgastes físicos, exposição ao sol e, em caso de dúvidas, procurarem a Defesa Civil no telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. E as orientações do Instituto de Cacilândia, o Corpo de Bombeiros através do Instituto de Cacilândia,